Essa canção especificamente, eu considero o marco zero do meu processo de composição porque eu vivia numa busca por o que eu queria passar e como eu queria passar isso. E quando eu concluí a Aurora Vez de Primaveras, eu disse, é assim. E é isso, ela me mostrou um caminho, sabe, para onde eu podia seguir. E também não posso negar que foi um resultado de diversas fontes das quais a gente estava bebendo no momento, da poesia, da arte de maneira geral e que tem influenciado desde então todas as minhas composições, digamos assim. A CIDADE NO BRASIL